Sejam bem-vindos a mais uma leitura dublada de Mario Academia, dessa vez, do capítulo 381. Vamos lá, gente, não teve do 380, eu tava pensando em reformular a grade, até tirar Mario Academia, já que a leitura dublada de One Piece tá acontecendo numa quinta, os mangás não chegam a tempo. Mas não, em vez de tirar conteúdo de mangá, a gente expandiu, papai. Quinta é dia de One Piece e Chainsaw Man e One Punch Man. Sexta é dia de leitura dublada de Mario Academia, Black Clover e Jujutsu Kaisen. É 6 mangás que a gente tá lendo dublado. E ainda dia de sexta tem análise de One Piece na live, pô. E o One Punch Man ficou pra essa live. Você tá vendo o corte aí no YouTube, né? Mas saiba que nessa live, 4 leituras dubladas e análise de One Piece. Vem, que aqui, ó, é bonito demais. Mas vamos lá pra esse capítulo de mais uma academia. E, ó, por obsequio, se você curte o projeto de leitura de mangá e, principalmente, o seu mangá preferido ali, marcando presença, apoia, caralho! Manda sub, manda bit, manda donate, se você estiver no ao vivo. Ou manda um valeu ou um pixizinho, que tá aí na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver vendo on demand pelo canal All Blue, beleza? Então, vamos lá! Que a Kemi já tá aqui no comecinho do capítulo, pô, meu irmão. Ó, eu queria muito ter feito o React do 380. Porque eu jurava que o Hawks tava morto, acabou, tá ligado? Curso de Heróis do Colégio Shiketsu. Kami Utsushimi. Pô, e é interessante que a gente viu a verdadeira Kemi já, mas a grande participação dela ali, naquele teste de licença provisória de herói profissional, não era ela. Era a Toga, né? Aliás, aquele é o Alpha One? Agora ele tem um rosto? Véi, chegou o Big Tree da Shiketsu Hai, papai. Seiji Shikura. É o algoz do meu pai. Meu desejo é matá-lo. Carai, e o Inaza e o Arashi? Mas não irei ceder ao ódio e à vingança. Ou então estaria dançando na palma da sua mão? Ah, peraí. Ainda é o Shikura que tá falando, né? Meu pai cumpriu a sua função como carcereiro até o fim. E eu continuarei seus esforços. Carai, será que o Shikura perdeu o pai dele durante a fuga dos prisioneiros? O pai dele trabalhava em tártaros? Teve outras prisões que fugiu gente. Menos a do Jenton. Caramba, velho. Mas eu acho que o pai do Shikura... Eu não lembro disso. Tô pegando pelo contexto agora. Mas eu acho que ele trabalhava em tártaros, né? Que doideira, velho. Pô, não sabia, Sérgio. Legal. Legal essa informação do Sérgio. Pra quem não entendeu, o pai dele era o cara que falou que os presos de tártaros eram animais. Diga aí, velho. Muito grave, né? Ó. Cacete. Deku e Shigaraki acabaram de sair da gaiola. Shisee Cross. Até os formados vieram junto. A situação é desesperadora. Temos que pará-la a qualquer custo. O Tokoyami, pô. Muito bom, né? Que o Hawks foi pulverizado quando você vê a Kame. E a Kame. Ainda com a cara do Hawks, né? No capítulo passado. Ele olhou pro Tokoyami e ele... Ele tá bugado até agora, pô. Capítulo 381. Trevas. Carai. Enquanto a toga está neutralizada, vamos socar o Alpha One. Todos com ataques de longa distância. Devem mirar nele! Carai. Hawks, você está bem? Senhor Tsukalchi. Acertou em cheio o timing dos reforços. Eles me salvaram. Não, eles já estavam a caminho antes mesmo de eu solicitar. Fui informado que o corpo do Alpha One está rebobinando. Mas mantê-lo em Gunga pode definir nossa vitória. Você não pode deixar o Alpha One sair daí. E aí? Vai ser a arma de Tchekov? Se tem um conceito que o Horikoshi Korrei, o autor, estabeleceu, vai ser usado. Ele vai se fundir ao Shigaraki, suprimir o Shigaraki e virar o Alpha One definitivo. Ou a galera vai conseguir mantê-lo aí, porque seria impossível vencer caso ele se juntasse ao Shigaraki. Então, geralmente você pensa num cenário como esse. Ah, é a arma de Tchekov. É um elemento inserido no roteiro pra ser usado ali no futuro. Então ele vai se fundir ao Shigaraki. Mas pode ser que a narrativa surpreenda. Né? E ele realmente, parem ele aí. Devem saber que só posso roubar uma individualidade se tocar no corpo do usuário. Por isso eles estavam sendo cuidadosos pra me enfrentar. Mas, agora, querem tanto me parar que estão dispostos a aceitar o risco. Entendo. Caralho, meu irmão, mandou. Vem umas asas e uns lasers hiperblastas do cara, velho. Começou a usar ainda mais individualidades. Os que desviaram do disparo continuem atacando. E os que estão na defesa não cedam. Olha, ele finalmente parou. Sigam atacando. Por que vocês insistem em achar que vencerão? Desta vez, o único homem que se equipara ao meu nível já não está mais aqui. Caralho, agora é o discurso nojutsu do vilão. O que vocês demonstraram não é bravura. Vocês apenas não presenciaram minha era de ouro. Os mais velhos acompanharam a ascensão do Almighty. E os mais novos já nasceram durante o seu reinado. Uma era tomada pela escuridão e pelo medo. As trevas cobriam a visão. Mas todos sabiam que algo estava sempre à espreita. Desconfiança. Ressentimento. Abuso. Discriminação. Trevas de ouro. Tingidas por tudo isso. E muito mais. Como assim? Eu sei disso tudo. Você pode até não ter sido citado. Mas aprendemos sobre essas eras nas aulas de história contemporânea. Vendo meu amigão Todoroki, o pai dele. Eu decidi apoiar os dois. O sangue que corre pelas minhas veias não vai deixar o medo vencer. Não querem me atacar dentro dessa prisão de vento. Primeiro eu roubo. Depois vou embora. Caralho, bicho. É impossível eu chegar perto do cara, pô. Inaza! Nada de maneira. Continua impressionando enquanto mantém a toga no ar. Caralho. E o Arashi? Levou na cara, ó. Putz, bicho. É o Alpha One finalmente sendo enfrentado. Enfrentado, né? Pode deixar a minha individualidade ficar mais forte quando se tem uma ventania. Ao invés de admirar suas glórias passadas. Eu quero ver o futuro que a galera que eu gosto vai criar! Endeavor. Nenhum avanço? Não é bem assim. O avanço tá bem aqui. O One for All conecta o coração das pessoas. Na verdade, não é só o One for All. Você também criou várias conexões. Tá, pô. Quem é que tá falando aqui? Ah, é o... Aqui é alguém falando com o Hawks? E, pô, gente. Eu acho que vai ter uma parada dos filmes aí, então, né? O poder do Deco. Que nem o Thó. Amor e Trovão. Que ele empresta o poder pras crianças. Tá ligado? Ele libera esse skill. Eu acho que o One for All vai cair nessa aí. De... De... Distribuir o poder. Eu odeio esse olhar. Essa luz irritante nunca se apaga. Não. Ela até chega a se apagar. Mas, então, um acende novamente a do outro, como se estivessem passando uma tocha. Mas vocês temem que eu roube suas individualidades? Então, não se aproximem. Já acabou pra vocês. Só o que os espera é... Caralho, é o Kurogiri! Que que é isso? É o Tokoyami? Essa sensação! Eu precisava ter desviado daquele ataque. Então era isso? As trevas também têm diversas formas. Não ouse falar como se conhecesse todas elas. Sua pequena escuridão detestável como lama. Caralho! Já foi devorada por todos nós! Tokoyami, meu parceiro! As nuvens que surgiram de repente bloquearam a luz e estenderam o tempo de ativação do meu poder. E as chamas diminuem à medida que queimam as árvores e sofrem os impactos do combate. Por favor, me envolva em terra. Vou concentrar minha escuridão... Nas palavras do All Might, mesmo se tocasse nas chamas do Endervor, ele não seria capaz de roubar a sua individualidade. Foi por isso que foi escolhido como suporte do Hawks. Dark Channel! Liberação total! Ele começou a se preparar assim que os reforços das Shiketsu chegaram? Vai com tudo! Tokoyami! Caralho, bicho! E toma também esse vento! Caralho! Se eu também estiver me conectando a você, nem que seja um pouco, então serei grato por ter essas asas imundas. Meu amigo! Baldur! Black Unc! Caralho! Bicho! Olha o que o Tokoyami fez e a nota da editora esmagio! Meus parceiro! Isso aí... Nossa, velho! Gente, não é o Deco, não é o Bakugou, não é o Todoroki. Olha só o que o Horikoshi Corrêa reservou pro Tokoyami, pô! Caralho! Eu tô... Embasbacado com esse capítulo! Aí, velho! Como é que dizem que Mario Academia ficou ruim? Eu acho que a queda em audiência de Mario Academia no meio otaku de uma maneira geral é porque as mensagens do Horikoshi Corrêa, elas são muito mais aparentes. Você já vê na ponta do iceberg, não precisa mergulhar muito, tá ligado? Caralho, velho! Muito bom esse capítulo, velho! Muito bom! E que gostoso sedimentar que a gente vai continuar a Mario Academia até o final nas nossas leituras dubladas, velho! Pô, gente, vamos fazer a próxima enquete pra saber qual vai ser a próxima leitura aqui. É uma parada que só rola no ao vivo. Vem pro ao vivo escolher as primeiras leituras que define também, né? Quando tem quatro leituras, uma precisa ficar no dia seguinte, no vídeo on demand. Tá? Então, se Jujutsu for o menu votado, só posso postar no YouTube no dia seguinte, tá bom? Então vem participar, comenta e beijos!